A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro ver o amor Deixar o jeito que for A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade, vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Vem, me deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Quem sou eu Pra me julgar um super homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar Eu falava você Estava ao telefone Eu me desesperava Lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim Me machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Acabou a noite É mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando você voltar Pra mim De novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo De novo eu aqui sozinho E fragilizado Completamente louco Desfairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem Num reprise A mesma história Outra vez Outra vez pisei na bola E outra vez Me pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu Que te mandei embora Mas foi tudo Da boca pra fora Estou pedindo Pra você Voltar De novo De novo Eu aqui sozinho E fragilizado Completamente louco Desbairado Pedindo pra você Voltar Me sinto um personagem No reprise A mesma história Outra vez Pisei na bola E outra vez Te pedindo Pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco Os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco Os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive Sem você Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco Os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive Sem você Todo aquele som Sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei que tudo fosse acabar assim. Só agora acredito, eu me machuquei, acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei. Que tudo fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. É, em toda a minha vida. Te dá pra você. Só você não soube entender, o meu amor. É. Agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou. Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar Machucou meu coração, só me fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu Você nem ligou, agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem sofreu fui eu, o meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar Machucou meu coração, só me fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cansou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cansou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cansou fui eu, quem sofreu fui eu Quem cansou fui eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu Hoje me lembro com tristeza, de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca te falou Fiquei com seu sentimento Fiquei com seu sentimento, sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu, o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza, de tudo que se passou Você me lembro com tristeza, de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca te falou Fiquei com seu coração Sofro de saudade, morro de saudade, morro de saudade, morro de saudade Sem querer eu machuquei com tristeza, morro de saudade Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Fofo de saudade, fofo de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade, fofo de saudade Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Ah, ah Não entendo Por que não me fala E vira sacana Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Quanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Quanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Agora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora E me deixou no beco sem saída Eu não pertenço Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Nos perderemos Será que vamos conseguir vencer Será que vamos conseguir vencer E brigar E brigar pra quê Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Temos erros a mais Temos erros a mais Eu e você Será que nada vai acontecer Será que vamos conseguir vencer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais, eu e você Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Se você quiser Eu vou ficar nos sonhos teus Estou afim Eu vou ficar nos sonhos teus Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, ei, ei Se você quiser Eu vou Eu vou Estou afim Estou afim Faz tempo Se você Faz tempo Ti, 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 ei, ei, ei Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, faz tempo Estou querendo um lance com você Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar, não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais que você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais que você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Onde está estou Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo O que sempre carrego comigo É amor demais que você Esquecer Eu pensei que nunca mais ia viver Infelizmente eu descobri, não é a sua E então eu descobri, amor, você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mais Vem me ajudar Quero ouvir Minha vida não é nada sem você Quando eu casar com o filho do preto Quando eu morrer com o meu lado em casa Estou perdendo a razão de viver Vem cantar comigo, vem Estou pedindo pra você mudar pra mim Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não sei Estou mais Estou mais Vem me ajudar Vem cantar comigo, vem Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou morrendo de não aguentar Estou pensando Pra minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu te solto, eu não te tento Seguir pra paz O que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar A me querer Na sua vida Me diga-nos, vem Acontece, vem Diga-nos, vamos Desaparecem Eu não posso, eu não vou cortar a barra Pra você Gostar de mim Vem cantar comigo, vem Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Que vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe Quem sabe Que o tempo coloca tudo no teu lugar E vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Vem Tiago Gravações No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Teu coração é seu lugar Teu corpo é todo seu O teu sabor me aqueceu Não deixe a chama Até apagar Teu coração é seu lugar Vem cantar comigo, vem No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Quero ouvir Meu bem Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Eu te peço Tchau É você Tchau Tchau Música Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal, vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero Você tem que entender Que eu errei Sem você Sem você Eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão- Amém. 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle